O Natal recém passou e os lojistas já deram início a temporada de liquidações. Nas vitrines, faixas e cartazes chamam a atenção. Vale tudo para atrair o cliente e vender os produtos que ainda restam nos estoques. Melhores ofertas e mais tranquilo para a gente negociar e tudo. E eu vejo, todo Natal eu faço isso. E os lojistas têm muito o que comemorar em 2012. Para se ter uma ideia, dezembro nem acabou e só este mês as vendas aumentaram 10% em relação ao ano passado. E o faturamento do comércio chega a 3,6 bilhões de reais neste Natal. Entre os produtos mais procurados, as roupas, os calçados e os brinquedos. Destaque ainda para os tablets, os smartphones e as TVs de LED. A venda de ar-condicionado também disparou e quem deixou para comprar depois do Natal já não encontra o produto à pronta entrega. Dona Atília está de olho nesta lava-roupas. E deu sorte, porque além de ter no estoque, está com um bom desconto. Vale a pena esperar passar o Natal? Vale a pena, ainda mais para adulto. Criança que a gente nunca deixa, né? Mas adulto vale a pena. Em 2012, o comércio gaúcho gerou 12.800 novas vagas de emprego. E para o próximo ano, mais 10 mil oportunidades devem surgir. A expectativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul é de que as vendas cresçam 4,5% em 2013. Os desafios são vários. É negociar com o governo estadual, com a Secretaria da Fazenda, com a questão da substituição tributária e o imposto de fronteira que vem inibindo o desenvolvimento da micro e pequena empresa. E precisamos imediatamente resolver essa questão para que as empresas do Rio Grande do Sul sejam competitivas e não percam vendas para o Estado de Santa Catarina.